Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai! É ele de Nubem Mexa essa rapida, tá com a alheça rapidão 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 Na bisa do lança ela lança, na bisa do lança ela se acaba Na bisa do lança ela lança, ela lança, ela lança, 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 você tá na vara Na bisa do lança ela lança, ela lança, 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 nós vamos ser que tá na vara Mexa essa rapida, tá com a alheça rapidão Mexa essa rapida, tá com a alheça rapidão Mexa essa rapida, tá com a alheça rapidão Dona, donadinha, não me entenda mal Oh, donadinha, não me leva mal Tira a boca da latinha, vai com a boca no pau Tira a boca da latinha, é, 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 é Tira a boca da latinha, vai com a boca Tira a boca da latinha, é, 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 é Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Todas as favelas, todos os fluxos de rua, já sabe né DJ Douglinhas, vai É ele de Nubem Mexa essa rapida, tá com a alheça rapidão Mexa essa rapida, tá com a alheça rapidão Na bisa do lança ela lança, na bisa do lança ela se acaba Mexa essa rapida, tá com a alheça rapidão 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 Donadinha, não me entenda mal Donadinha, não me leva mal Tira a boca da latinha, vai com a boca no pau Tira a boca da latinha, é, 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 é Tira a boca da latinha, vai com a boca Tira a boca da latinha, é, é, é Legenda Adriana Zanotto